Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje do Gal 15 dias, gente, é vídeo desses dois produtinhos aqui da Mahave que eu recebi recentemente. É o Bronze Anticombrilho e o Mahave Iluminador Beige Pérola. Então se você tá curiosa pra saber como que funcionam esses dois produtinhos aqui e como que eu fiz, ó, como que eu apliquei a aplicabilidade deles, vem comigo e bora tirar esse vídeo. Só que antes eu peço pra você me seguir lá no Instagram, tá? Pra acompanhar as fotos que eu vou fazer dessa resenha, gente. Curtir, comentar, ir lá me seguindo a Mahave, comentar que você viu minha resenha, que você gostou. Enfim, tá, gente? Então vocês me incentivam e eu incentivam vocês. É muito maravilhoso isso, tá, gente? É isso, meus amores, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Então vamos que vamos acompanhar a resenha e roda o review primeiro e depois a aplicação pra vocês, tá? Vem! Gente, ó, o bronzer ele é assim, tá vendo? Ó, vou fazer o review pra vocês verem. Vou pegar aqui no dedo, ele solta muito fácil, ó. E ele tem um tonzinho assim de nude bem bonito. Ó, tá vendo? É bem sutil mesmo, tá, gente? Agora o iluminador também é a mesma embalagem. Esse é o Beige Pérola. Vou pegar ele aqui, ele é bem suave também ao toque. Ó, e agora eu aplico aqui, do ladinho do outro, pra vocês verem. Ó, tá vendo, gente? Gostei super. Galera, vamos começar a aplicar. Eu vou começar a aplicar o bronzer. Esse aqui que eu tô usando, gente, é o bronzer que tem brilho, tá? E ele, tipo assim, dá um gosto bem bonito no rosto. Ele deixa um efeito bem natural. Isso que eu gostei mais nele. E vocês sabem que eu gosto muito desse daqui da Vult, ó. O meu já chega a estar quebrado embalagem, tá? Uó. E eu achei o tom deles, assim, muito parecido. Ele é um dupe mesmo desse daqui da Vult, tá? Só que ele é bem mais baratinho, né? Então vamos lá. Vamos começar a aplicar. E eu vou ensinar vocês as formas que eu uso, que se adapta pra mim, tá? Esse aqui que eu estou usando é o 01 Bronze Brilho, tá? Eles me mandaram também o bronze sem brilho, mas eu gostei mais desse. Então vamos lá começar. Eu vou usar um pincel chanfriado, assim, estilo de blush mesmo. Daí eu venho com ele aqui na testa, assim, ó. Eu gosto bastante de aplicar ele aqui, ó, pra fazer um contorninho. Olha lá, gente, como já deixa... Eu vou fazer de um lado só pra vocês verem. Como já deixa uma pele, assim, bem bonita, tá? Eu gosto de aplicar ele aqui também, ó, tipo, usando ele como blush mesmo. Porque como ele é bem sutil, eu consigo esse efeito de usar ele como blush, tá? Agora eu venho e aplico ele aqui, ó, também que eu adoro aplicar aqui no queixo. Pra dar uma profundidade maior e aparentar que a gente tá mais magrinho, né? E aplico na orelha também. Enfim, os lugares que eu apliquei pó, eu dou uma aplicada nele também. Agora eu venho aqui, ó, perto do nariz e também dou uma afinadinha no nariz, tá? E, ó, olha só a diferença de um lado pro outro, vocês conseguem ver, ó. Esse lado aqui está sem o contorno, sem bronzer. E esse lado está com bronze. Olha só como eu estou bem mais bronzeada. Minha pele tá com a cara mais de saúde, com o glow mais bonito, mais natural. Olha isso, gente. É nítido a diferença, é nítido. Eu consigo ver daqui. Com certeza vocês conseguem ver, eu tô distante da câmera. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aplicar na testa. Não tem segredo, gente. Ó, a gente aplica ele assim na testa. Olha só que brilho bonito que dá, gente. Agora aqui no nariz. E daí eu venho usando ele como blush, fazendo movimentos circulares assim. Eu não tenho muito segredo também, tá? É facinho, gente. Ó, agora no queixo aqui. Vocês vão apertar a bota que eu tô usando. Eu tô usando o Viva Glow da MAC. E por cima um pouquinho de gloss da Shines, tá, gente? É aquele batom de sempre que eu gosto, que é o Viva Glow da Lady Gaga. E eu tô dando uma olhada aqui nos dentes, ó. Com esses rios no dentista urgente, gente. Então é isso, ó. Olhem só o efeito do bronzer. Tá super aprovado esse bronzer aqui da Mahab, tá? Agora vamos para o iluminador. Que eu sei que vocês devem estar muito curiosas pra saber como que funciona esse iluminador. Ele vem na mesma embalagem do bronzer, tá? E ele vem escrito, é iluminador 01, bege, pérola. Tem 10 gramas. Eu não sei se eles fizeram outra versão. Mas, enfim, eu vou fazer dois testes. De um lado eu vou aplicar sem água e com o outro ficar com água, tá? Então vamos lá. Eu vou aplicar primeiro. Ele solta muito fácil quando você aplica o produto. Olha, já gostei. Já me deixou brilhoso do jeito que eu gosto. E bem sutil, bem natural. Nada muito over. Ó, vocês conseguem ver, né? Agora vamos dar um umedecido no pincel. É um umedecido, gente, né? Não é pra molhar o pincel, não, tá? E daí a gente pega mais aqui e vamos aplicar do outro lado pra ver se ele fica mais intenso, tá, gente? Vamos lá. Gente, pelo que eu estou vendo aqui, ele fica mais intenso. Ó, vocês conseguem ver aí? Ó, minha pele brilhando, tá vendo? Esse lado não brilha tanto igual esse. Ele fica realmente mais intenso. Gostei bastante. Agora eu aplico um pouquinho aqui no topo do nariz. Ó, gente, tá vendo? Na boca. E um pouquinho aqui no queijo, que são as áreas que eu gosto de iluminar, tá? Agora, gente, eu vou vim com esse pincel aqui menorzinho da Maquilã. Vou pegar o iluminador. Tirar o excesso, né? E vou aplicar aqui, ó. Pra dar aquele efeito iluminadinho, você sabe, perto do olho. Ó. A máscara que eu estou usando é a da Tango. Vai ter resenha dela em breve, tá? E daí, agora, gente, eu volto com o bronzer e aplico ele como se eu estivesse fazendo um esfumado no meu olho. Só pra dar mais contorno ainda pro meu rosto. E olha só a diferença que já deu no olho, gente. É muito nítido. Ó. Tá vendo? Agora vamos aplicar o outro lado. Super, super glow natural. Olha isso, gente. Amei. Esses dois produtinhos da Mahave estão aprovados. Eu achei que eu não iria gostar do iluminador, mas eu gostei. Ele tem um fundinho assim meio rose, sabe? Meio rose. Gostei bastante. Então, esses dois produtinhos da Mahave estão aprovadíssimos, gente. Como eu falei pra vocês, ele tem uma embalagem que é fraca. Ela solta, tá? Mas não tem problema. É só você tomar mais cuidado. Aí você vem e dá o encaixe. Que daí volta ao normal, tá? Ó. Não tem espelho, não tem nada, mas tá valendo. O que importa é o produto, tá, gente? Então é isso, meus amores. Mahave arrasou nesse lançamento. Então, galera, é isso. Essa foi a resenha desse vídeo, ó. Meu rosto tá bem bonito. Vai ter fotos maravilhosas lá no Instagram, tá, gente? Aguardem. E é isso. Eu tenho amores pra falar desses dois produtos aqui da Mahave, que eles são muito baratinhos e funcionam super. Aí, como vocês puderam ver, minha pele está leuda e radiante, tá? Então, obrigada, Mahave, pelo presente. Eu espero que vocês continuem mandando mais coisas que eu e as minhas seguidoras vamos agradecer. Gente, gostou do vídeo? Pelo amor de Deus. Não deixe de comentar. Não deixe de dar o seu feedback pra eu saber se você tá gostando desse Glau 15 dias ou não, tá, gente? Que daí eu continuo fazendo vídeos assim pra vocês. E essas resenhas dinâmicas, elas são muito maravilhosas, né, gente? Então, é isso, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Aquele beijo maravilhoso para todas vocês, meus lindos e lindas. Porque eu tenho muitos boys maravilhosos que me seguem nesse canal. Quando eles comentam, eu fico eu fora e fico louco querendo saber quem é. E eles não deixam o número de WhatsApp, não deixam nada. Como é que eu vou conversar com esses boys depois, gente? Pelo amor de Deus, meninos. Deixa o número de vocês aí, por favor. Obrigada, eu agradeço, tá? Tô brincando, gente. Mua! Tchau, tchau.